Nossa, eu vi que ele tá até aqui, né? Lá atrás é um hotel, ó Lá atrás aí parece um hotel Tem umas casas ali Muito massa Vamos para este lado Dá pra ver mais esse lado aqui Muito bonito Muito bonito Eu lembro que o sol tá queimando a minha cabeça Melezinho aqui, né? Muito bonito A gente tava vendo só aqueles morros do outro lado, né? Agora tem essa vista aqui mais ampla Vamos voltar pra sombra aqui pra Não queimar minha careca Mais um ponto aqui pra visitar nesse circuito A gente encontrou um cartório de brasileiros ali lá de São Paulo E... Eles fizeram o circuito todo E eles falaram que essa região aqui é mais bonita Eles ficam isso Pra lá é... Enfim, é algo mais padrão, né? E como a gente tá mais tranquilão A gente não tá muito afim hoje de ir pra lá A gente vai ficar por aqui mesmo Mas eu passei aqui, tem uma baita de uma vez que eu vou ali conferir Olha lá Cortando ela, né? Olha, é muito grande, ó Muito grande Chega muito lá, as fotos não chegam perto, né? Só que tem muita placa Vivi no hotel, ali embaixo no hotel Tomei ali tirando foto Olha que bonito aqui, né? Vamos lá Vamos lá Basta de uma vista, né? Vamos lá ver o logo certinho, né? A volta aqui pro praço Aqui é o hotel, ali embaixo tá? Imagina a vista desse hotel, né? Olha, pra cá é bonita, hein? Olha lá, muito bonita. Ele se forma assim, é um canto mesmo. Fica aqui no caminho do circuito Tico. Ali em cima tinha um cemitério, logo debaixo da montanha, ó. Tava escrito Cemitério das Montanhas. Até tava disposto a ir lá, mas até porque eu não quis. O lugar aqui é muito bonito, então assim, vocês se acostumam com a vista, porque se olhar pro lado é bonito, se olhar pro outro é bonito, né? Dá vontade de parar em todo lugar. Vamos mais um pouco pra frente, hein? Aproveitar o final de tarde. Agora já tá... Sete pouquinho da noite. E o sol tá lá em cima ainda, ó. Se curar esse nove e pouco, né? Uau! Olha só esse lugar, cara. Eu... Último do take eu tava lá atrás, ó. Perto do hotel, né? Nessa região ali, ó. Aí eu vim pra cá... E olha só essa vista, cara. Toda montanha aqui, né? Agora que o sol já não tá batendo nela. Do lado desse lado de cá, né? Só aqui, ó. Nossa! Pra ver água bem clarinha. Aqui tem a ponte, deixa eu falar agora. Nossa! Muito bonito, hein? Ainda bem que eu continuei indo pra frente, porque... É um local... Único, né? Um dos locais únicos no mundo que você tem essa visão. Olha aí a ponte. Que dia, meus amigos! Que dia, hein? Agora o sol tá refletindo, mas quando o sol... Quando você olha da sombra, essa água é muito vazia. Uma desverdeada, sabe? Bem aqui, ó. Bem desverdeada, ó. Olha só a vista. Ele tá sonhando. Agora eu tô dando um banho ali... Vê esse visual, né, cara? Deixa eu fazer tudo mais bravo. Olha só. Vai dar pra ver melhor pelo solado. Apesar da sombra. Bem clarinho, ó. Aqui do lado tem descido e aqui do lado também, ó. Só que descer por lá. Vê só como que a água é limpa, ó. Dá pra ver o fundo da... O fundo do rio com as pedras, né? Tá gelado. Tá gelado as pedras, ó. Tá com frio, ó. Ó, passa um... Uma lancha aqui, cara. Um barquinho, né? Trecha maior. Até o barco. Olha só, cara. Trabalhar aqui, passar todo dia aqui. Pode ser top, né? Pode ser top, né? Vamos pescar. Vou pegar uma área de pesca. Isso aqui é Bariloche. Excelente. Passo. eine... Eu iria uma... ...alá, aí, né? E depois, me arrependo aqui e ler em minha vida. E aí 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 O mesmo local só que é um milho diferente aqui É muito legal Região Patagônica, São Carlos Mariloche, Pará Municipal Rio Negro Olha só Esse Rio Negro aí Que bonito Vamos ver se ela foi prendente Aqui do ladinho Da passarela que a gente foi lá agora Tem que dar uma visão geral E também tá com um pouco mais de sombra Aqui né Dá pra ver que ficou mais claro É algo que eu achei legal Um pequeno Banco de madeira Do tronco da árvore Muita árvore cai né Tem pestagem Você consegue descansar toda a sua vista Uma árvore especial Olha só Não precisa pegar E aqui também tem uma descida Vários A maioria das paradas tem como você chegar até o rio Aqui é o motor Ramuzano Brado Lá do Uruguai Placa lá do Uruguai E a gente vai seguir a estrada E a gente vai seguir a estrada E a gente passando por dentro dos montes aqui do Baile Norte A gente vai ter fechada A gente vai ter fechada A gente vai ter fechada Na entrada lá Andou rosinha dessa aí Bequinho Sai lá no Rio Negro Tava vindo pra cá, tinha uma plaquinha aqui de hotel, todo fica lá em cima, mas aqui é uma roazinha ali, acesso livre, e olha só o que a gente achou, tem um chalezinho virado pro rio, e aqui ó, esse gramadão, de água bonita, e lá atrás é o lago Rio Negro, os montes, e aqui outro lago, não sei se é o Rio Negro, mas pode ser que eles se emendem, Tem que ter uma rua também, sala de chão, o barilacho me surpreendeu, não sabia desses cantos aqui não Mas aí a gente filme esse local, muito bonito Muita gente fazendo caminhada aqui, caminhando né, fazendo as camisas a pé, ao longo da estrada, e também de bicicleta, gente de todo o canto do mundo aqui, o que é mais visível, ouvir algumas pessoas falando inglês, um cara de norte americano mesmo, e a grande maioria argentino né, do local mesmo, chileno aqui, perto da fronteira, então tem muitos chileno vindo pra cá, e o pedaçoeiro, encontrei ali o nosso turma, que a gente acabou trocando uma ideia né, isso é legal, acabou conversando com o viajante, e você acaba falando que a gente em vários cantos, a galera de São Paulo e, tava trocando figura ali, que eles já foram pro churais, já foram pro Atacama, e a gente tava conversando aí sobre os locais né E aí